Galera, antes de começar o vídeo, quero dar dois recados muito rápidos pra você Você que ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é esse daqui que tá aqui do lado, galera, é isso mesmo O meu Instagram agora é arroba brunoclash, conseguimos finalmente o arroba brunoclash para o canal brunoclash Então, segue lá, tem muita coisa de bastidores, eventos, cara, muita coisa nova e gift cards, galera Então fica ligado e me segue lá, que lá tem gift cards muitas vezes pra vocês Bom, o outro recado rapidinho é que estamos chegando a 600 mil inscritos E se você quer me trollar, ver aquela tatuagem, aquele desafio da tatuagem na testa com 600 mil inscritos Nós temos aí até dia 15 pra bater essa meta Então, depende de você, depende de mim, depende de nós pra podermos chegar a 600 mil inscritos até dia 15 do 6 Então é isso, galera, vamos pro vídeo que tá top! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje um vídeo muito top, acordamos e de repente vem um post do Clash Royale Deixando bem claro que temos uma atualização muito próxima de nós Então, já veio este post aqui, galera, que vocês vão ver na tela Que deixa claro aí que teremos uma atualização 2x2 em Amistosos e também em Desafio, galera! É isso aí, galera, vocês estão vendo aqui na imagem Que você vai poder, nesse desafio, vamos dizer assim, né Escolher aí as cartas Você escolhe 4 cartas, o adversário escolhe 4 cartas Só que são tudo vezes 2, né Então você vai escolher as suas cartas e dar 4 cartas pro adversário O seu amigo vai escolher 4 cartas e dar 4 pro seu adversário Você vai poder aí acompanhar Cara, vai ser muito louco pelo que eu vi aí É um desafio de duplas Com essa possibilidade de escolhas de 4 cartas e dar 4 cartas pro adversário Imagina a loucura que vai ser Bom, vamos falar aí sobre as novidades que provavelmente já foram anunciadas como parte 1 Neste post Então, já estão praticamente confirmadas, né, galera? Que é a primeira, arena lendária Você vai poder jogar esse 2x2 na arena lendária Como vocês estão vendo aqui do lado E as outras mudanças são Você vai poder jogar batalhas amistosas no seu clã 2x2 Ou seja, você com um outro amigo do seu clã Vai desafiar duas outras pessoas do seu próprio clã Para uma batalha amistosa Será que vai dar pra escolher outras arenas? Ou será que vai ser somente nessa arena e na arena real? Qual vai ser a ideia? A gente ainda tem que pelo menos ver a parte 2 Que provavelmente vai ter Porque essa é a parte 1 Dessas novidades que foram anunciadas no Twitter Então, a gente vai ter que acompanhar mais A outra novidade é essa que eu falei pra vocês Que é do desafio Do próprio desafio Então, você vai estar jogando o desafio Que é aquele desafio da estratégia Que pra mim não tem nada de estratégia Onde você escolhe 4 cartas E dá 4 cartas pro seu adversário Mas vai ser tudo implementado de uma vez só Ou seja, você vai estar nesse desafio de 4 cartas E dá 4 pro adversário Vai estar jogando na arena lendária Que é essa arena lendária adaptada pra duas pessoas jogarem juntos E vai estar, obviamente, com um seu parceiro do seu clã Cara, imagina você e um cara do seu clã Batalhando no desafio de 4 Escolhe 4 e dá 4 cartas pro adversário Contra duas outras pessoas de outro clã Isso a gente já sabia que muito provavelmente ia rolar A galera mesmo já falou que ia rolar Aquele pessoal da Rádio Royale já deixou bem claro Inclusive, esse vídeo aqui É uma demonstração de dois youtubers contra dois desenvolvedores Então, ficou muito legal Eu vou deixar o link do vídeo original aqui embaixo na descrição Pra vocês poderem ver também E acompanhar o que eu tô falando Sobre o que eu tô falando com mais detalhes E achei muito legal Vai ser muito engraçado, com certeza Vai ter muita gente dando risada Dá pra fazer bastante brincadeira Zoeiras Vai gerar muito conteúdo E eu quero saber de vocês aí O que vocês acharam dessa novidade Nessa segunda-feira Que pegou a gente Nessa terça-feira, na verdade, né Que pegou a gente de calça curta aí Ninguém sabia Nem mesmo os youtubers sabiam Que vinha essa novidade agora tão rápido assim Então foi do nada pra gente Mas isso deixa muito claro, com certeza Acho que pra mim e pra vocês Que a atualização está muito próxima de chegar E aí eu quero que vocês comentem aqui Deixem nos comentários Escrevam aí O que você acha que virá pra essa nova atualização Você já teve uma prévia Teremos aí essa implementação Do desafio em duplas No desafio da estratégia No Clash Royale E o que mais você acha que pode vir? Comenta aí E eu vou comentar Vou deixar minha mensagem aí pra vocês, beleza? Então é isso Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Já deixa aquele like pra fortalecer Se você não é inscrito no canal Essa é a hora Se inscreve agora no canal Pra poder ajudar, beleza? No final do vídeo Tem mais dois vídeos Pra vocês poderem assistir E tem um botãozinho Pra você se inscrever Um abraço Galera Muito obrigado a todo mundo É nóis Fui E hoje nós que dá pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me